Fala galera, bacana! Hoje eu estou trazendo para vocês essa belezura de site com diversas ilustrações 3D gratuitas para que você possa estar utilizando em seus projetos. Eu não vou falar o nome agora, eu quero que você assista o vídeo para você entender como faz o download, porque não é tão simples quanto parece, mas também não é nada complexo. Então sem enrolação, já tem aqui de cara no banner o texto, uma livraria massiva de ilustrações 3D grátis, e aí você vai rolar para baixo e você vai ver aqui o menu, onde você tem a categoria todos, geométrico, texto, ícones, objeto, novo, popular, e se você for descendo, você consegue ver a categoria mais as capas e o que tem dentro dessas categorias. No nosso caso, para não enrolarmos muito, nós vamos já clicar aqui nas mãozinhas para baixar. Então clicando aqui, vai aparecer para você esta página, e nesta página você vai clicar em download for free. Clicando aqui, você vai aguardar um pouco e vai aparecer uma outra janela. Vai aparecer esta janela, tá? Aqui para você revisar os detalhes, onde tem aqui o seu contato, e você vai deixar esta caixa marcada, para que ele lembre dos detalhes neste navegador. Aqui abaixo, você tem a sua ordem, que é o seu pedido. Aqui você tem o valor, que é 10 dólares, menos 10 dólares, né? Tem 10 dólares, menos 10 dólares, 0 dólares. E aí você vai clicar em continuar grátis. Aí, quando você clicar aqui, o e-mail será enviado para você, tá? Então vamos clicar, ó. Nós enviamos uma confirmação de pedido em seu e-mail. Então vamos lá conferir. O e-mail que vai chegar para você, será desta forma aqui. Então vai ter o UAU! Seu download foi enviado. E aí, beleza. Você vai rolar aqui para baixo, e vai vir em onde está escrito, visualize seu pedido. Então você vai clicar aqui, beleza? Clicando aqui, vai aparecer para você uma outra janela. Vai aparecer para você esta janela. E aqui você vai clicar em download. Pode baixar. E quando você baixar, você vai ter que descompactar. Aqui tem a medida, né? Dos arquivos são 331 megas. Ou seja, pelo que me parece, são 3 mil arquivos, né? Que são 3 mil mãozinhas dessas. Então vamos lá dentro, ver como descompactar. Vai aparecer para você aqui, este arquivo compactado. Você vai clicar com o botão direito e vai escolher esta opção. Após isso, será feito a descompactação. Você vai clicar aqui e vai entrar nesta pasta aqui, ó. E aqui vai estar os 5 tons de pele. Ou na realidade, são 5 tons de pele mais o tom de emoji. Aí você vai escolher aqui, ó, a mãozinha que você quiser. Se você quiser colocar algo neutro, aqui você tem as mãozinhas de emoji. Se você quiser colocar algo com o tom de pele, você tem da mais clara a mais escura. Tá legal? Então fica aí esta dica. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar na tela o nome do site para que você possa estar entrando e fazendo aí os downloads dos elementos 3D. Tá bom? Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Mais um meu muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.